Hora do Whatsapp! Ih, será que tem mensagem pra você aqui, Lamoni? Será que seu pai lembrou de mandar mensagem pra você? Hã? Seu pai não te mandou parabéns até agora? Não, você tá brincando. Alô, Edinho! Manda mensagem pro seu filho, aniversário dele hoje. Coitado. Querido... É verdade, pequeno. Eu não queria ter um pai desse nunca. Deus que me livre disso. Você tá doido? 33 991 11 14 43. Feliz aniversário... Aí sim, ó. Ó o Juan aí, ó. Feliz aniversário, Juan Pedro, de seu pai Braguinha, da sua mãe Thaís, dos seus irmãos Arthur, Davi, Maria, Eloá. Todos se desejam muitas felicidades. 18 anos de vida. Olha lá, ele tá fortão, hã? 18 anos de vida. Um presente de Deus em nossa família. Menino de ouro. É o filho que todo pai e mãe queria ter. Deus te abençoe. Filho, te amamos. Assinado lá. Sirlene Braga, que é a vovó aí, ó. Mandou. Ele ganhou um cafezão de manhã. Aí, Lamoniê, é isso que o seu pai tem que fazer pro seu dia do seu aniversário, ó. Hã? Não mandou nem um pão de sal? Ô, Juan, corta um pedaço desse bolo, Juan, e pega uns dois biscoitos desse e um pedaço de melancia e manda pro Lamoniê aqui, coitado. O pai dele não lembrou dele, não. Hein? Vamos cantar parabéns pro Juan, vamos lá? Parabéns a você nessa data, querida. Tá ele aí, filho do meu amigo Braguinha e da Thaís. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é a Thalita. Ó, ele tá em alta hoje aí, ó. Aqui é a Thalita de GV. Estou passando aqui pra desejar um feliz aniversário para o meu namorado. Que Deus te abençoe muito, Juan. Boa tarde, Nico. Bom trabalho. A Thalita. Fazendo homenagem pro Juan. Aí, Lamoniê, o Juan já ganhou duas mensais aqui, Lamoniê. E nada do seu pai te mandar nada. Aí, Juan, essa moça te ama, garoto. Próxima. Boa tarde, meu grande amigo e irmão Nico. Passando pra expressar a grande alegria que é voltar pra primeira divisão. Aí, ele aqui, sabe quem é, né? Esse é o Gabigol. Aí, ó. Lugar que jamais deveria ter saído. O Jairão disse que há controvérsia. Essa foto registra uma das maiores emoções da minha vida. Te amo, Cruzeiro. E obrigado, Nico, pela oportunidade de viver a emoção que o Mineirão nos dá. É, ele. Essa orelha aqui é do Felipe Ribeiro. O Gustavo Paim está em algum lugar aqui. Acho que ele que tirou a foto, né? Por que o Paim não gosta de aparecer em foto com a gente, hein? Que menino bobo, né, irmão? Hã? Toda foto dele faz sim. Tudo dele é isso. Só tensa. É, eu estou parado aqui, você de casa, porque o Jairão está passando a informação aqui. Diz que o Gabigol vai guardar essa foto, essa mensagem, pra mandar, pra dizer que o Cruzeiro caiu de novo no fim do ano, no ano que vem. Jairão maldoso, né? Aí, Gabigol! Canta a música do Cruzeiro aí, Gabigol? Você sabe cantar? Olá, Nico. Boa tarde. Um abraço pra Nanuco e bairro Vila Noves. Você estava sumido, hein, ô Fabrício? Pô, um feliz aniversário para o Lamonier. Aí, Lamonier! Felicidades e um forte abraço pro Jairão. O que que tem a ver o Jairão? Jairão de fazer aniversário também? Ah, tá. O Lamonier de fazer aniversário. Jairão é amigo dele. O Fabrício gosta dos seus dois. Você viu que ele não falou nada de mim ali, né, Lamonier? Eu agradecer ele? Não, vem cá, você agradece. Ele não falou nada de mim ali, não, hein? Obrigado, Fabrício. Obrigado, Fabrício. Ah, ele me falou boa tarde, é verdade. Olá, Nico. Boa tarde, é verdade. Beijo, Fabrício. Próxima. Boa tarde, Nico. Eu e meu neto, Cauã, estamos assistindo o BG aqui no Floresta. Todos os dias estamos aqui. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Seu programa é... Vai, aniversariante. Nota mil! Um beijo, Maria Helena. Um beijo pro Cauã. É, Maria Helena, eu saí meio não sei o quê, que eu tava movimentando, agitado na hora da abertura. Próxima. Nico, boa tarde pra vocês. Tamo junto. Obrigado pelos cumprimentos, meu nobre amigo. Forte programa. O Wood's na abertura ontem que nós mostramos a ilha dos Araújos. Ilha do Araújo. É, dos Araújos. Aí eu mandei um abraço, eu tô cansado. Mandei um abraço pro Wood's e ele tá retribuindo, me mostrando salada aí. Hã? Vou comer uma saladinha daqui a pouco também, se Deus quiser. Próxima. Boa tarde, Nico. Boa tarde. Peço um abraço pra minha rainha, Melri. E uma ótima tarde a todos vocês, com muitas bênçãos. Quando tu fala rainha, é porque é mãe. Sou Adislândia, no sítio Boa Vista, zona rural de Itambacuri. Um abraço pra Adislândia. Adislândia, Adislândia. Desculpa, desculpa. Adislândia. E pra rainha dela, Melri. Daqui a pouco tem mais, Gerão? Você quer... Dá tempo de mandar mensagem pro Lamont? Você quer passar que seu pai vai mandar mensagem pra você ainda, Lamont? Ô gente, pra você entender porque que eu peço pra você mandar mensagem aqui no WhatsApp. É que se você não mandar mensagem, a gente não aguenta tocar. Saiu o primeiro bloco? Tanta tragédia que a gente tá falando. E a gente dá essa quebra. É o novo modo de jornalismo. Não fique chuteado, não. Continua com a gente que se acostuma. Vai dar certo.